Olá, amiguinhos! Em 2019, para chegar na parte alta de Argolas, o povo enfrentava muitos obstáculos. No início da escadaria do popular bairro de Vila Velha, tudo parecia bem, mas poucos degraus depois. Deus me livre, caminhos expostos, matos, sujeira, tudo quebrado. Isso aqui era o quê? Era um parapeito? É um corrimão, né? Que protegeu os moradores que usam esse espaço aí, né? Difícil acesso. Mais de 12 anos isso aí. E não dá uma manutenção. Subimos para sentir o drama desse povo. A gente sobe, desce e tem problema para tudo que é lado, né? Além do perigo de descer nessa escadaria mal feita aqui, está escorrendo água. Desce água aqui, ninguém sabe de onde brota essa água. Aí fica escorregadio. Você imagina uma senhora ter que descer aqui com compras. Olha essa situação, tá, gente? Essa água é um antigo poço que tinha uma mina que tem ali embaixo de uma casa, só que esse poço, acho que foi fechado ele. Aí quando dá a chuva, ele desce. Então tudo não demanda. Ninguém resolve. A prefeitura já veio, não resolve nada. Cezão já veio, não resolve nada. Olha a situação, gente. Isso aqui, gente, é um barranco, tá? Um despenhadeiro. Olha o perigo. Várias pessoas já caíram aqui. A minha sogra mesmo foi parar lá embaixo, semana passada. Já despencou aqui. Despencou, está toda ralada. Eu, eu macho que o braço. Gente, olha só, tô cansado, mas vou ajudar a dona Iracy. É a dona Iracy? É, Iracy, Iracy. E mora aqui há quanto tempo? Quase 60 anos. A senhora tá vindo do supermercado, né? Olha a luta que é, gente. Esse daqui ainda é tão levinho, mas esse daí tá mais pesado, né? É, mais pesado, né? Vamos lá, vamos subir. Ai, dona Iracy. A senhora sobe isso aqui quantas vezes por dia? Não, as três vezes é pouco. E um em livre guarda. Quantos anos a senhora tem? 64. 64 anos, na batalha, gente. É, na luta, né? Dona Iracy, olha, eu vou tirar o chapéu pra senhora, minha filha. Que, meu amigo? Você quer água? Eu quero água. Ó, tadinho. Me é oferecendo água, eu quero água, baixinho. Vamos lá, vamos terminar. Chegamos. Tá entregue, número 49. Tira-se. Pra você ver, né? Como é a luta, né? Que sofrimento, né? Que sofrimento, pra você ver. Pois é, minha tia. Fácil, né? Não. Obrigado, baixinho. Obrigadão, tá? Água. Não, não é Saulo. Obrigado, Saulo. Olá, amiguinho. Saulo salvou a pata. A prefeitura prometeu fazer projetos, licitação e resolver o problema. Mais de três anos se passaram. E aí, será que algo mudou? Essa missão agora é com a Daniele Cariello. E aí, Dani? E aí, amiguinho? Fala, Michelitos. Já tô aqui no bairro Argolas e vou subir a escadaria que mostramos em 2019. Aqui na subida do Beco Claro, a situação já tá melhor. Sem aqueles canos expostos, sem tantos buracos, os degraus foram refeitos. A Valdiceia mora aqui pra cima, no Beco João Batista. E conta que o dia a dia melhorou. Ó, a dona Céia mora aqui há quantos anos, dona Céia? 45 anos. Deu diferença no seu dia a dia, por exemplo? Muito, muito mesmo. Que hoje evita até as pessoas caírem, a pessoa idosa que tem aqui. Tem muita pessoa idosa que passa aqui, muita criança de escola. Entendeu? Evita muito de cair. Melhorou, gente? Sim. Mas cadê o corrimão? Sem ele fica perigoso. E até agora, não foi colocado. Só falta só melhorar mais e botar os corrimão. Porque tem muita criança, tem muito morador antigo, de idosos, entendeu? Que precisa sair, não tem como se comover, entendeu? Pra poder, tem vezes que passa mal, pra poder a pessoa juntar, pra tirar. É difícil, entendeu? Cerca de 40 famílias moravam nessa região do bairro e precisavam de mais atenção do poder público. E a gente sobe mais um pouquinho e chega na rua Quirinópolis. Ela é bem estreitinha, sabe? Não passa carro, só que agora passa moto, passa bicicleta, passa gente. O calçamento chegou aqui, povo. Olha aí, tudo asfaltadinho. Dona Catarina tá toda feliz. A rua da senhora, então, tá melhor agora? Lógico que tá, 10 mil vezes. É que era uma buraqueira do nada. Pra gente descer era um sacrifício. A dona Maria José também mora na rua Quirinópolis. E agora vai pra lá e pra cá, sem precisar de ajuda. Por isso, ela comemora os serviços que foram feitos. Melhorou muito, porque antigamente era pedra, era brita, era lixarada, era muita coisa. Buraco. Agora não, agora é facinho. Rapidinho eu passo a vassoura e junto, coloco na sacola e pronto. Tá tudo jóia? Tá. Agora tá, graças a Deus. A liderança comunitária disse que tem acompanhado as obras nos becos de perto e tem cobrado os serviços que ainda precisam ser feitos. O que foi feito de forma emergencial foi a construção de uma nova escada. Isso foi feito. Não só essa, mas três escadas aqui no entorno mesmo desse local. E outras escadas que foram feitas já estão com o Corrimão e estamos dialogando com a Prefeitura para que venha ser implantado o Corrimão aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.